Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swami Nithinamini Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashachar Deshattarini Ofereço minhas respeitosas reverências a sua divina graça Srila Prabhupada que se rendeu aos pés de lótus do Senhor Krishna Bom, hoje vamos falar um pouco sobre os Vedas essa literatura que revela a verdade absoluta principalmente dentro dos Vedas o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam são a literatura indicada pela suprema personalidade de Deus Krishna na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu que veio nos pedir para transmitir a mensagem dessa literatura para a humanidade ficar consciente da realidade espiritual de modo que devemos estudar os Vedas Veda quer dizer conhecimento Vedas, os livros de conhecimento a literatura que revela a divindade tanto aquela em que Krishna fala quanto aquela em que Krishna é narrado juntamente com o seu relacionamento com os devotos qualquer estudo profundo deve incluir uma análise histórica e para poder se entender uma pessoa por exemplo fazer-se uma análise psicológica sobre ela tem-se de saber e entender a história da pessoa quando queremos estabelecer um perfil de alguma pessoa devemos também estudar a história dela nessa avaliação psicológica e se nós quisermos entender algo muito grande como o universo a sociedade humana também teremos de saber algo de sua história da relação entre a humanidade e o seu desenvolvimento progressivo para que possamos avaliar historicamente a posição de uma sociedade num determinado planeta e essa história inclui a origem podemos ver que a filosofia ocidental começou aproximadamente há 2.500 anos ironicamente na Ásia no Oriente e a filosofia ocidental que é a filosofia clássica grega começou não exatamente no que hoje é a Grécia mas na parte ocidental da Ásia onde agora está a Turquia os primeiros filósofos da nossa tradição ocidental especificamente tentaram descobrir a fonte de tudo eles queriam saber algo sobre a história do universo inclusive a sua origem também na ciência moderna existe muito interesse pela origem do universo dessa maneira onde há filosofia há busca dessa origem universal de onde esse complemento histórico nos dá vários pontos de vista ou de interpretação sobre a origem do universo e quando se trata de pesquisar fatos assim muito remotos muito antigos temos de recorrer a testemunhos históricos neste caso temos os registros védicos a literatura mais antiga do mundo ainda escrita em sânscrito que é a literatura védica na importantíssima obra chamada Srimad Bhagavatam as primeiras palavras são Jamadhyasyadhyattha ou a verdade é aquilo que é a fonte de tudo ou seja a verdade absoluta é a verdade que origina e que contém todas as outras verdades relativas a origem de tudo assim tanto na filosofia ocidental quanto na tradição védica como também na ciência moderna existe existe uma preocupação muito séria com a história do universo de onde ele veio dessa maneira como que aconteceu toda essa existência e esse motivo essa curiosidade o motivo é óbvio pois nós não podemos entender muito bem este mundo sem saber a sua história e visto que somos seres humanos estamos preocupados não apenas com uma análise do mecanismo mas também queremos saber sobre o propósito do universo o propósito da vida por que que esse universo foi criado originalmente a origem a verdade absoluta se manifestou com qual objetivo para que nós pudéssemos entender a nossa trajetória espiritual e material dentro desse mundo de energia grosseira o mundo material e poderíamos dizer que o nosso propósito é simplesmente de existir mas apenas para sobreviver também temos de lutar muito temos que sobreviver na nossa existência aqui nesse mundo material como numa batalha diária então não é simplesmente existir mas existir num aspecto de sobrevivência e às vezes os cientistas modernos definem o propósito da vida como simplesmente viver estamos aqui simplesmente para viver muito simples e nessa linha de raciocínio eles dizem os cientistas que a realidade do ser humano é um tipo de código biológico genético que está querendo sobreviver e estender-se dessa maneira uma coisa bem mecânica sem espiritualidade códigos de DNA que se misturam e geram vida dessa maneira a interpretação dos cientistas que não estão muito ligados à espiritualidade ou à suprema personalidade de Deus porém como seres humanos como pessoas racionais e inteligentes não podemos aceitar esta definição tão superficial e eu diria até anti-humana não podemos aceitar a ideia de que o propósito da vida é simplesmente sobreviver sem nenhum valor superior sim simplesmente viver sem nada como vazio sem perspectiva ou a perspectiva seria temer a morte porque na prática ninguém está preparado para viver sem valores superiores a sociedade humana busca viver por meio de valores se estivesse querendo simplesmente apenas sobreviver uma pessoa poderia se deitar no chão aí a sua família traria alimento e ela poderia comer e defecar beber dormir e assim viver mas quem diria que esse tipo de vida tem significado que é uma vida sã ou saudável manter apenas o organismo funcionando como assim existir viver há de ter algo maior um valor superior na vida se ouvirmos que um amigo sofreu um acidente está no hospital unicamente respirando será isso uma boa vida a definição da ciência material de que o propósito da vida é simplesmente sobreviver é talvez digamos necessária mas não é suficiente e se queremos entender a definição do propósito da vida teremos também de entrar no campo de valores superiores da bondade e da maldade valores quando nós transcendemos a essa vida superficial ditada pela ciência sem significado a vida da simples sobrevivência biológica chegamos então ao nível verdadeiro da vida humano e passamos a definir valores e propósitos superiores neste momento a ciência material já não é suficiente ela não pode dar mais informação a partir daí poderíamos dizer que é só uma questão de fé acreditar ou não dessa maneira fria contudo é uma análise muito pessimista e inútil dizer que há ciência no nível de conhecimento inferior da vida e que ela inexista no nível de conhecimento superior a ciência deve ser aplicada em um nível superior pelo entendimento racional e inteligente do ser humano existem valores superiores que são científicos mas numa sociedade muito fascinada com a ciência material com a tecnologia com as promessas científicas às às vezes é difícil entender como pode haver uma ciência espiritual ou uma ciência de valores é aquilo que se diz que durante a era em que vamos vivendo os tempos modernos ditos valores naturais dessa tecnologia dessa frieza humana vão se estabelecendo como normais e assim rejeitamos os valores definidos pela suprema personalidade de Deus a fé por exemplo é algo que atinge todos os aspectos da vida sem acreditar ninguém faz nada qualquer ação voluntária mesmo sob pressão é sempre um ato de fé a diferença entre ciência e fé simples é que com uma ciência existe um processo de comprovação pelo qual podemos levar a cabo uma investigação pública no sentido de que a informação está disponível para qualquer investigador que esteja buscando seriamente tal comprovação então a ciência ela existe nela esse fato de ser comprovado que é diferente da fé e na literatura védica especificamente no Bhagavad Gita no verso 17 3 Krishna afirma que a fé está presente em todo mundo segundo o estado de existência específico da pessoa todas as pessoas tem fé em algo o objeto da fé pode variar mas o processo de acreditar é constante em todo mundo de modo que existe essa energia da fé em todos os corações humanos além daquilo que friamente se chama a comprovação científica dos fatos se alguém diz que não acredita em nada imediatamente teríamos de perguntar que assim você acredita nesta sua afirmação você acredita que você não acredita em nada você acredita que nada vale a pena você acredita que é verdade que não acredita em nada assim se você acredita em nada você acredita em alguma coisa então dizer não acreditar em nada sem acreditar no significado constante e comum dessas cinco palavras eu não acredito em nada como é possível tentar comunicar esse conceito com tais palavras então eu não acredito em nada é o tipo de afirmação feita por pessoas que não tem a inteligência muito desenvolvida essas pessoas simplesmente não querem acreditar na possibilidade suprema na literatura védica nas instruções divinas e por ter por não terem a inteligência desenvolvida elas não conhecem muito bem os princípios da lógica não usam as palavras com seriedade e falam coisas sem raciocínio não usam a parte racional que lhes cabe dentro do cérebro humano dentro da filosofia uma afirmação que se contradiz torna-se nula se você não acredita em nada você está fazendo uma afirmação de algo que é totalmente contraditória porque você acredita em nada então dentro da filosofia isso é rejeitado como uma afirmação sem sentido sem importância se queremos uma ciência de valores superiores sem referência a Deus isto é simplesmente ilógico porque sem um ponto absoluto os pontos relativos não tem um alicerce real tudo se torna opinião sem fato quando não colocamos Krishna como o centro que estabelece os valores a moralidade a ética o comportamento da existência em si de suas partes integrantes tanto no mundo espiritual como aqui no mundo material se você não estabelece essa centralidade da opinião suprema dos valores corretos ou incorretos dentro daquilo que se chama bom e mal então sem esse ponto absoluto os pontos ditos relativos não carecem de realidade essas coisas essas opiniões não são fatos por exemplo sem o polo norte seria arbitrário dizer que estamos indo para o norte esta afirmação não teria sentido se eu digo que Brasília está a noroeste de belo horizonte estamos falando com referência a algum ponto fixo que é o polo norte ele define todas as direções de acordo com o movimento ou a constituição planetária sem um ponto fixo de referência qualquer análise qualquer afirmação é simplesmente opinião e nunca chega a ponto de ser um fato por isso a gente vê que as pessoas estão sempre brigando em desavenças cada pessoa tem ou filosofias religiões pessoas sempre diferentes opiniões porque se estabelecem apenas nas bases pessoais e relativas sem se alicerçar no conhecimento de Deus e é isto que os Vedas fazem os Vedas são a lei de Deus a instrução de Krishna estabelecendo através dele de suas expansões e de devotos avançados e autorizados que definem para a sociedade humana o verdadeiro comportamento a verdadeira moralidade podemos ver no final do Bhagavad Gita em seu último verso que onde está Krishna e Arjuna ali de fato a moralidade o Bhagavad Gita nada mais é do que o manual ético que estabelece os valores superiores dentro daquilo que se chama a nossa existência a nossa vivência aqui no mundo material e no mundo espiritual tanto que Krishna diz que quando há essa essa frequência de imoralidade de irreligiosidade de falta ética ele vem pessoalmente a este mundo material ou envia algum representante para estabelecer com base na superioridade védica a harmonia entre os cidadãos devemos entender isso e não fabricar caprichosamente as nossas opiniões do que é certo e errado dentro daquilo que se chama a liberdade de ser de modo que nós temos o livre arbítrio e a inteligência para assimilar a instrução de Deus e existir dentro de valores superiores como uma forma humana civilizada deve ser para trabalhar esse grau progressivo existencial para que possamos voltar para o reino de Deus numa consciência pura seguindo os valores superiores da vida teremos a pureza a limpeza de nossa existência contaminada e condicionada aqui nesse mundo material para entendermos que somos almas espirituais servos eternos e amorosos de Krishna e assim se estabelecer na satisfação do Senhor para que no final dessa vida humana possamos voltar ao mundo espiritual de modo que estamos aqui fazendo uma análise dentro da lógica e da história que estabelece os valores para a existência humana principalmente então qualquer afirmação sem um ponto fixo de referência nunca chega a ser um ponto de ser um fato e sem fatos não há tal coisa como ciência portanto sem valores absolutos como será possível dizer que uma coisa é boa e outra coisa é má que uma pessoa é boa e aquela outra pessoa é má e sem a capacidade de saber quem é bom e quem é mal como é possível ter uma sociedade justa as pessoas simplesmente iriam fazer as coisas baseadas no achismo isso é bom para mim então eu vou fazer independente do que de como isso influencia as outras pessoas ou a sociedade isso seria muito muito injusto dentro de um padrão de harmonia de modo que tudo sem a consciência de Deus é caprichoso tudo é arbitrário sem uma ciência espiritual de valores como você pode chamar algo de bom ou de mal e se você não tem esse poder como pode ter uma sociedade como pode decidir o que é a lei temos que refletir profundamente nisso a lei que está estabelecida hoje sobre a sociedade humana que podemos ver que é caótica e que sustenta os valores de lucro de poucas pessoas no interesse daqueles que fazem as leis é exemplo vívido de que não podemos classificar algo como bom ou mal isso se perdeu esses valores estão se perdendo sem a espiritualidade sem a divindade estar existindo como o centro ou a base da vida de cada pessoa por isso os vedas vem estabelecer um modo através de suas histórias assim um modo de como a sociedade deve se comportar para avançar espiritualmente anarquia às vezes falamos assim sobre anarquia é muito difícil anarquia é anarquia e se você não quer anarquia viver numa sociedade sem leis sem governo a dita sociedade totalmente livre se você não quer anarquia você terá de ter leis e se você não tem uma ideia científica de bondade e maldade com que base você vai declarar as leis e se alguém não concorda com determinadas leis com que força moral você poderá insistir que se siga a lei estabelecendo assim a sua própria lei ou o seu próprio conceito do que é bom e do que é mal e as outras pessoas não concordam com você é por isso que o problema real no mundo de hoje é que a sociedade humana está mais ou menos como um barco à deriva está indo assim aos ventos sem direção sem valores sem leis sem espiritualidade um barco simplesmente levado ao vento do achismo e dos valores relativos e das confusões geradas pelas várias opiniões então não existe uma ciência espiritual uma ciência de Deus uma ciência de valores e visto que as leis estão baseadas em valores temos um sistema mundial no qual a lei a base o alicerce da sociedade são completamente arbitrários dependem da opinião caprichosa de alguém podemos ver que em vários países cada lugar tem leis diferentes assim de tradição leis seculares e aí as pessoas não se entendem muito bem elas ficam a se se ofender umas às outras tanto a nível de pessoas como a nível de nações portanto se formos ver qual a maior necessidade do mundo atualmente é uma ciência de valores uma ciência espiritual é isso que está sendo preciso suprir esse vazio onde as pessoas precisam criar harmonia nas leis nos deveres nos direitos relacionados a um centro supremo aí está a importância de transmitir os vedas principalmente para a classe política que delega certas leis que estão de acordo com o momento ou de acordo com o capricho dos governantes e assim não esqueceram que as leis tem que ser estabelecidas de acordo com a autoridade escritural autoridade suprema que foi deixada já nesse planeta pelas literaturas védicas principalmente o Bhagavad Gita e o extremado Bhagavatam né o senhor os humanos eles são personalidades autoridades que estabelecem as leis das sociedades humanas então o que estamos apresentando obviamente não é o nosso capricho dentro da consciência de Krishna pensando eu acho ou parece-me que ou deve ser ou aparentemente será não estamos oferecendo para todo o mundo o melhor e mais antigo conhecimento o conhecimento védico veda como eu dizia em sânscrito vem da raiz verbal vede que quer dizer saber como em português temos o verbo saber e depois a palavra sabedoria ou conhecer e conhecimento existe o verbo vede saber e depois veda sabedoria o conhecimento védico é interessante exatamente porque ele transcende os limites da cultura e atinge o nível universal e um conhecimento universal é relevante para todo o mundo nesse sentido que nós estamos vivendo num grande universo constituído de vários planetas e esses planetas regidos por autoridades superiores seguem o padrão dos vedas universalmente todos os planetas além desse planeta terra e de acordo com a própria literatura védica os vedas são eternos não tem assim nenhuma origem mundana não é feita por não é escrito por pessoas problemáticas defeituosas condicionadas os eruditos mundanos nunca conseguiram achar um começo ou um princípio para os vedas porque o conhecimento védico é sempre existente inclusive como disse em outros planetas não é algo que pertença a alguma seita algum país alguma região ou algum estágio histórico não é que os vedas pertencem aos Hare Krishna assim não os vedas são a lei do universo quando Krishna cria esse mundo material logo assim quando o senhor Brahma que é o criador cooperador o criador secundário desse mundo assim imediatamente ele fala aos vedas ao mesmo tempo em que Krishna cria esse mundo que é uma prisão para todas as almas ele também implanta em todos os lugares esse manual de liberdade desse mundo material o manual das leis que sendo seguido pelas almas vão dar a elas a liberdade da prisão desse mundo material por elas seguirem essas leis e se definirem em qualidades e valores superiores em comportamentos nobres de modo que tudo isso os vedas é o manual de instrução do universo que revela o conhecimento das leis e as instruções para se atingir a plenitude da existência inclusive a ciência moderna admite que o universo inteiro está se movimentando devido a leis portanto podemos dizer que a existência de leis é um aspecto fundamental da realidade universal leis cósmicas leis biológicas físicas químicas morais mentais sociais psicológicas em todos os níveis se formos observar nada nada está se movimentando ou existindo nesse mundo sem leis porque sem lei não é possível haver harmonia de modo que eu sempre digo que um espírito ele se estabelece na situação de paz interna e de felicidade se ele segue as leis divinas é desse modo que a alma encontra o seu ritmo interior e daí passa a desfrutar a sua própria existência com muito conhecimento e bem-aventurança começa a entender porque ele está aqui nesse mundo qual o propósito da vida e se engaja nessa missão divina ou no plano de Deus para dar sequência ao seu tempo de existência enquanto ainda encarnado aqui nesse planeta nesse universo e essas leis por estarem perdidas ou não serem a base da nossa sociedade está gerando assim um caos imenso e trazendo reações perigosas para a humanidade para o planeta temos que mudar urgentemente essa situação caótica com o estabelecimento das leis divinas que estão implícitas na autoridade védica onde temos que aprender a nossa posição essencial como servos eternos de Deus de Krishna e assim cumprir os nossos deveres de forma a satisfazer o Senhor e então tudo irá bem esse mundo irá entrar em equilíbrio e harmonia pararemos de destruir o planeta e sim usá-lo de forma benéfica para a evolução de todos os seres nos mesmos Vedas está dito que o Senhor Supremo os produziu de sua própria respiração os Vedas existem por milhões de anos e há cinco mil anos foram escritos em sânscrito e divididos em quatro sessões por Srila Vyasadeva que é uma encarnação de Krishna isso foi feito essa divisão para uma melhor compreensão entre diferentes pessoas da sociedade humana porque as pessoas agora seriam nesta era de menor inteligência fez-se necessário explicá-los com mais detalhes antigamente os Vedas eram simplesmente falados e ouvidos e as pessoas tinham boa memória porque elas estavam mais conectadas com a alma tinham mais força espiritual então não precisava que ela fosse o conhecimento fosse escrito e dividido em sessões para facilitar hoje em dia as almas que já não tem essa capacidade de memorização porque as pessoas hoje em dia realmente tem menos inteligência elas questionam menos sobre os valores superiores da vida e sobre a existência divina então esse conhecimento teve que ser explicado assim com mais detalhes na Índia encontramos uma literatura muito evoluída em conhecimento espiritual porque foi lá que a cultura atual dentro dessa Kali Yuga se estabeleceu foi estabelecida por Deus para dar início na origem a essa a esse conhecimento mas devido ao fato de que o ocidente dominou o mundo de forma científica econômica e politicamente as escrituras as escrituras deste poder político ficaram preeminentes e o conhecimento né as escrituras do conhecimento foram relevadas e como a Índia foi conquistada e dominada política e economicamente as suas escrituras foram menosprezadas como primitivas é isto que acontece quando muitas pessoas leem os Vedas eles pensam apenas que são histórias ou fotos fatos antigos que não tem nada a ver com o mundo de hoje porque o condicionamento das almas hoje em dia é tão grande que eles não entendem a relevância da escritura espiritual hoje o que está imperando é o dito normalismo caótico as pessoas estão simplesmente se virando a cada dia com milhões de interpretações de filosofias pessoais e deixaram de lado os Vedas a sabedoria original provinda diretamente no início da criação desse universo que rege que deve reger todos os planetas e governos existem muitas escrituras porque os seres humanos tem muitos desejos diferentes podemos ver agora hoje em dia e é uma estratégia nas escrituras para progressivamente elevar as pessoas até a perfeição por isso existem muitas escrituras que recomendam diferentes processos para satisfazer os desejos materiais das almas condicionadas e gradualmente incentivar a vida religiosa também as escrituras são deturpadas por interpretações desautorizadas como Krishna fala no Bhagavad Gita 4.2 que esta ciência foi revelada a ciência do Bhagavad Gita foi revelada através do processo de sucessão discipular porém no transcurso do tempo a ciência como ela realmente é foi perdida é isso que Krishna está falando a ciência espiritual é colocada de lado tão logo as pessoas esqueçam a suprema personalidade de Deus e muitas pessoas se tornem ateístas ou agnósticos assim pessoas que não estão interessadas no conhecimento espiritual de modo que Krishna fala isto que ele vem restabelecer essa ciência e sendo assim sempre que necessário Krishna a restabelece devidamente no tempo certo com determinados passatempos além dos diferentes motivos das escrituras em última instância há um motivo supremo que é conhecer a verdade absoluta a pessoa suprema Krishna porque como estávamos explicando aqui muitas escrituras ditas védicas elas satisfazem através de rituais de sacrifícios os desejos materiais das entidades vivas mais atrasadas espiritualmente dizendo mas com esses rituais ela vai aos poucos progredindo em pureza e passa a adorar a Deus mas o motivo mesmo por trás de todas as escrituras é conhecer a verdade absoluta a pessoa suprema Krishna seguir as leis significa criar um ritmo de harmonia interna onde você possa um dia se estabelecer na consciência de Krishna mas para chegar a este ponto existem diferentes estratégias graus e processos que Deus cria para as diferentes mentalidades das entidades vivas aqui dentro desse mundo material e uma pessoa que sem conhecer a estratégia total das escrituras entra num ponto específico delas facilmente se confunde ou fica acomodado nesse ponto da escritura onde a pessoa não percebe que tudo leva a nos explicar que devemos nos render aos pés de lotos de Krishna e mais ainda quando essa pessoa que não conhece a estratégia espiritual que Krishna bota aqui nesse mundo quando essa pessoa tem muitos desejos para satisfazer muitas vezes estará buscando um pretexto para justificar o materialismo em nome de Deus quanto a necessidade de sabermos a história de algo para podermos entendê-lo perfeitamente bem devemos conhecer a origem como falamos logo no início dessa aula no Bhagavad Gita quem está falando é a própria origem a pessoa suprema esta é a grande vantagem do Gita ele foi falado pelo próprio senhor supremo Krishna que esteve na terra há cinco mil anos assim como no ocidente sabe-se que o filho de Deus Jesus Cristo apareceu há dois mil anos possuímos a informação de que o próprio Deus o senhor Krishna apareceu há cinco mil anos e este fato histórico é sabido por todos na Índia há um bilhão de pessoas que sabem disto mas devido às circunstâncias políticas e econômicas o dito mundo ocidental desconhece este fato do ponto de vista da história cinco mil anos é muito pouco porque na verdade o homem existe há milhões e milhões de anos então o mundo ocidental não tem essa informação de uma maneira tão proeminente como há na Índia então no passado os seres humanos eram muito mais avançados do que hoje em dia geralmente a gente tende a imaginar que na antiguidade os homens eram homens da caverna homens totalmente ignorantes mas existe um passado muito grande a teoria de que a sociedade vem evoluindo é um exemplo típico de projeção ou seja o que os psicólogos explicam sobre projetarmos a nossa experiência em áreas ou circunstâncias fora de nossa percepção assim na Europa após a queda do império romano os homens eram muito primitivos e posteriormente fizeram algum progresso devido a essa experiência de avanço nas áreas de filosofia e de ciências pensavam que o mundo inteiro fosse como eles como a sua experiência por apenas mil anos de experiência eles ainda pensam ou projetam que todos eram primitivos e moravam em cavernas há 5 mil anos e se estudarmos os livros de antropologia ou arqueologia veremos que os dados que apoiam essa teoria quase não existem de fato julgar julgar que o mundo de hoje é evoluído não é um fato é evoluído dentro daquilo que se chama tecnologia mas eu diria que dentro de um ponto irracional ele é até mais primitivo do que antigamente temos apenas que saber usar essa tecnologia maravilhosa de um modo positivo para incrementar a consciência de Krishna na humanidade então isso será perfeito no processo normal de pesquisa ou busca de um conhecimento para poder controlar o assunto temos a tendência de reduzir o objeto do nosso estudo ao estado de um objeto de estudo manipulável é isso que acontece no processo normal de pesquisa podemos manipular o objeto de nosso estudo e normalmente quando estamos tentando estudar cientificamente uma matéria temos a tendência psicológica de ver o objeto de estudo como algo que deva ser tratado ou controlado para podermos estudá-lo justamente porque os processos modernos de estudo científicos dependem do controle exercido por aquele que o estuda o objeto tem que ser totalmente controlado pela pessoa que o estuda ou manipula assim é a projeção da nossa experiência científica atual pode-se observar a diferença nos resultados obtidos na psicologia e na física na física estamos lidando com coisas muitas vezes coisas mortas e basicamente controláveis mas na psicologia lidamos com pessoas e não é possível dizer como uma pessoa vai agir essa é a diferença entre a física e a psicologia a física ela é bem mecânica e certinha em suas leis mas o ser humano não ele é instável então a diferença em ciências então eu posso dizer com certeza quase absoluta que se eu esquento a água a uma certa temperatura a água vai ferver essa é a lei da física mas não podemos dizer que quando dizer assim quando uma pessoa vai esquentar ou estourar você pode estudar ter phd em psicologia e ainda assim não saber lidar com sua própria esposa ou filho porque se tratando de pessoas existe um fator eternamente variável oscilante que é justamente o livre arbítrio coisas materiais bolas pedras máquinas não tem o livre arbítrio sempre agem da mesma maneira e aí você pode criar uma ciência material na base do controle sobre o objeto de estudo mas quando tentamos criar uma ciência humana uma ciência que dá informação sobre pessoas perdemos essa perfeita capacidade de controlar como podemos fazer na física e por isso entramos em outro campo de estudo porque uma coisa é a natureza material em si e a outra é a alma a alma que está dentro das coisas materiais de modo que se a gente estiver procurando Deus a verdade absoluta se estamos agora entrando nesse campo supremo de aprendizagem então teremos assim muitos problemas se tentarmos controlar o objeto de estudo como você vai controlar Deus e isso acontece justamente porque estamos procurando o controlador supremo como você vai controlar Krishna que é o controlador supremo no processo de buscar Deus por definição axiomática e óbvia não será possível empregar qualquer método que dependa do controle do que estamos estudando e qualquer procedimento parecido com a ciência material será totalmente inútil e sem nenhuma relevância não há possibilidade de empregar o método material de manipulação e controle nesse processo de buscar Deus temos que entender isso então ciência material assim busca por exatidão lógica né vamos dizer assim na busca de Deus na especulação mental filosofia assim não tem muita relevância além disso teríamos de supor que quando buscamos Deus estamos buscando algo vivo e não morto algo consciente e não estúpido estamos buscando uma pessoa suprema e por isso a maneira de fazê-lo deverá ser apropriada entende apropriada que podemos entender sabendo que procuramos algo superior temos que fazer essa pergunta que quer dizer superior superior quer dizer que eu sou inferior em relação aquilo que eu estou buscando não é como a ciência que a alma é superior aos objetos manipuláveis no caso de buscar Deus eu sou inferior então qual é o processo para o inferior buscar o superior no Bhagavad Gita diz que o processo é de rendição e devoção em poucas palavras se queremos a verdade absoluta teremos de estar preparados para nos rendermos nos entregarmos a ela é isto que diz o Bhagavad Gita Krishna diz no capítulo 11 que é apenas através do serviço devocional que nós podemos conhecê-lo como ele é você não pode manipular e controlar o conhecimento ou a sabedoria para compreender Deus só quando você se rende a Krishna em amor então Krishna se revela para você sem esse desejo de se submeter né se tornar submisso a verdade absoluta como seria lógico ou possível encontrá-la na verdade Krishna é que se revela a alma quando ela está nessa posição pura de existência em amor Krishna diz que nesse momento você consegue assim entre aspas manipulá-lo você consegue conquistá-lo né mas não controlá-lo controlá-lo assim pelo amor é a forma a forma de Bhakti Yoga no Bhagavad Gita a verdade absoluta está pessoalmente falando Krishna quer dizer a verdade absoluta nós não devemos duvidar perguntando assim como é possível que a verdade absoluta fale eu diria como é possível que a verdade absoluta não fale se a verdade absoluta não fala como podemos nós uma verdade relativa falar se nos raios do sol sentimos calor como podemos afirmar que o sol é frio assim seria absurdo dizer que a verdade absoluta não pode falar ver ou agir porque ela é justamente a fonte de tudo nós somos do jeito que somos relativamente falando porque somos partes integrantes dessa verdade absoluta dessa parte suprema o Bhagavad Gita é parte da literatura védica é o livro mais famoso na Índia e é tema de estudos nas principais universidades do mundo ele não é exatamente um livro indiano como a gente concebe dentro de nosso condicionamento porque Krishna falou esse conhecimento na Índia temos a mania de taxar esse conhecimento de indiano mas não é assim senão não seria espiritual espiritual quer dizer universal materialmente todos somos diferentes mas espiritualmente todos somos a mesma coisa almas espirituais portanto os vedas que nós estávamos falando desde o começo o conhecimento védico não pode estar limitado a um conhecimento indiano nem brasileiro nem americano assim coisas que as pessoas colocam na cabeça e esse conhecimento védico não pode ser revelado encontrado ou compreendido de qualquer maneira é necessário a ajuda de um mestre espiritual autêntico de alguém que tenha um avanço muito grande nessa realização do divino que já está vivendo na alma essa compreensão védica então sendo assim devemos aproveitar a oportunidade de aprendermos os vidas o verdadeiro conhecimento védico através dos livros e instruções que foram reveladas pela sua divina graça se Bhaktivedanta Swami Prabhupada e então as nossas vidas a nossa existência será plenamente bem sucedida é dessa forma que ao estudar os vidas teremos o incentivo interior de proclamar essas escrituras ao mundo para sim levar o conhecimento ao governo e à sociedade humana para que ela se harmonizem que se estabeleça em deveres sociais e espirituais para satisfazer a suprema personalidade de Deus e assim se elevar espiritualmente em graus progressivos enquanto encarnados neste mundo para poder voltar ao reino de Deus ao reino espiritual após a morte desse invólucro corpóreo então eu deixo aqui essas palavras para reflexão vamos dar mais valores aos vidas vamos nos comportar ética moralmente espiritualmente de acordo com as palavras de Deus estudando assim com bastante profundidade o Bhagavad Gita e principalmente o Srimad Bhagavatam e sermos vozes neste mundo que estabelecem o equilíbrio na sociedade é isso que o senhor Chaitanya Mahaprabhu nos pede transmitam essa mensagem dos vidas ao mundo para estabelecer o padrão universal que são as instruções as ordens e as leis diretas da suprema personalidade de Deus o senhor Krishna que criou toda essa existência na qual estamos agora como dizia o senhor Jesus Cristo segue primeiro a lei e a justiça do senhor e depois todas as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente na sua vida pelo fato de você estar em harmonia com o universo que nada mais é do que a inteligência do senhor supremo em ação benéfica para cada um de nós que reside aqui nesse planeta terra e em outros planetas do universo então todas as glórias aos devotos reunidos todas as glórias a sua divina graça de ser apropada todas as glórias de ser sri rádha krishna hari bo o o o o o o o o Obrigado.